Apresento aqui o estúdio de podcast da Vega Produtor. Aqui nós temos corte com cinco câmeras. Aqui eu estou na câmera 1, câmera 2 lateral do convidado, câmera 3 lateral, close lateral do apresentador, câmera close aqui frontal do apresentador e câmera close do convidado, câmera close frontal para o convidado. Assim, pessoal, apresentei para vocês as cinco câmeras que temos aqui no nosso estúdio de podcast. Aqui nós temos um circulador de ar bem interessante que ele gera um arzinho bem refrigerado, bem frio, gostoso quando está muito calor, quando estamos em um clima muito quente. Esse é o nosso estúdio de podcast. Aí você, de repente, que está aqui por Curitiba Redores e realmente está precisando de um estúdio, está precisando compartilhar as suas ideias, os seus projetos, é por muito menos que você pensa, pessoal. Na verdade, é o melhor valor que você vai encontrar aqui na cidade de Curitiba, na capital do Paraná, é o nosso estúdio de podcast para duas pessoas. Claro, existe uma extensão de um microfone que vai aqui na ponta e uma cadeira ao lado que tem, que a gente puxa aqui, tem a posição para uma terceira pessoa, que não é aconselhável. Funciona, já gravamos alguns podcasts aqui com linha A3, né? Claro que também caberiam quatro pessoas, mas o estúdio é projetado para duas pessoas. Porém, dá para criar uma situação aqui emergencial e colocar uma terceira ou uma quarta pessoa. Aqui nós temos uma tela de 50 polegadas, aqui ao lado. Aqui é onde rola a logomarca da sua empresa, a logomarca da sua proposta, do seu projeto, do seu curso de vendas. E, ao mesmo tempo em que aqui tem a opção de correr as logos, também tem a opção de rolar um slide, uma película de PPS, slides de palestras, você pode estar falando aqui. Ao mesmo tempo tem um monitor aqui na frente, na frente da câmera que está trocando slides, está se vendo e está vendo o que está colocando no ar aqui do lado. É muito legal. É um estúdio compacto, mas muito preciso, pessoal. É um estúdio muito bom. Realmente é muito legal. Tem teleprompter aqui, você precisa, você quer ler o texto, né? Você, em vez de improvisar, você quer falar o texto, quer ler o texto, tem o teleprompter na frente da câmera aqui, que você, com tranquilidade, você vai ler o texto e vai passar uma impressão bem legal, bem joia, tá bom? Então, vem para o estúdio de podcast da Vega Produtora. Vai ser legal, vai ser bom para você. Às vezes, a gente tem que investir. Antigamente, investíamos em panfletagens. Hoje, você grava um material rico, com uma qualidade interessante, um arquivo em mídia, um vídeo, um vídeo publicitário, um vídeo chamada para qualquer evento, e você, depois, cria uma campanha. Primeiro, pode compartilhar com seus amigos, claro, nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, YouTube. E, claro, logo, logicamente, após, você pode, com tranquilidade, criar uma campanha publicitária e criar um funil, um funil do seu nicho e propagar essa chamada feita aqui nesse estúdio aqui, essa chamada para o seu público afim, o público que realmente necessita do que você tem para oferecer. Beleza? Fica aqui o convite de César Vega Felizbino. Venha para os nossos estúdios. Venha para o nosso estúdio, para os nossos estúdios. Temos dois estúdios. Venha conhecer aqui as nossas instalações. Estamos a dois quilômetros do centro da cidade de Curitiba. Eu vou deixar aqui no rodapé do vídeo o meu WhatsApp e o Instagram da Vega Produtor e o WhatsApp. Contato comigo mesmo, direto, César Vega Felizbino. Beleza? Chama lá. Vamos trocar uma ideia. Eu tenho vários preços. Um contrato semestral, por exemplo. Esse preço que eu tenho por hora cai lá embaixo, pessoal. Acredite. Fica uma mensalidade de mês bem suave que você vai pagar com o teu próprio patrocínio, retorno de patrocínio, retorno do seu próprio curso ou do seu projeto que você venha a vincular aqui em nossos estúdios. Chama para conversar. Venha entender um pouquinho mais como que tudo isso funciona. Você não se preocupa com microfone, você não se preocupa com câmera, você não se preocupa com nada. Porque junto com a locação da hora do estúdio, você tem um técnico especializado que vai ficar aqui cortando as câmeras, vai ter que colocar no ar. A gente transmite em rede simultânea também pela internet. A gente transmite até 3, 4, 5 redes em simultânea se precisar. TikTok, YouTube, Facebook também transmitimos simultâneo para essas redes. Vem tocar uma ideia com a gente, beleza? Vem bater um papo com César Vega Felizbino. Vamos fazer uma transmissão bacana e da sua ideia. Traz o seu convidado para sentar à frente aqui. Temos também uma equipe de marketing que pode criar também, através de uma consultoria, pode criar realmente uma pesquisa, perguntas bem interessantes que possam despertar de você, empresário, as melhores respostas para propagar o seu nicho, colocar a sua empresa lá no top das galáxias. Vem gravar em nossos estúdios, vem conhecer as instalações, vem tomar um cafezinho, um café com César Vega Felizbino. Beijos em seu coração. Obrigado por sua presença em nosso vídeo. Estou esperando você aqui a sentar-se com a gente para tomar um cafezinho, bater um papo e falar de coisas boas. Beijos em seu coração. Obrigado mais uma vez. Vem pra Vega, você também. Vem pra Vega, você também. Aqui tem seu estúdio, podcast. Vem gravar na Vega. Vem gravar na Vega.